Olá pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo para tirar algumas dúvidas sobre como acessar as gravações de aula e etc. Então, seria um novo tutorial. Antes de mais nada, vocês devem se logar na plataforma. Então, se vocês acessarem a página inicial, vocês vão ser solicitados um login para acessar o ambiente. E aí vocês devem colocar seu login e senha e fazer o acesso. Bom, uma vez que vocês tenham acessado a plataforma, todos os cursos de vocês vão ser listados aqui nessa página inicial. Nesse caso, esse acesso aqui que eu estou usando, eu estou inscrito em todos os cursos que a gente tem disponíveis hoje. Uma coisa importante, se vocês tentarem fazer o login e aparecer um erro de timeout, não um erro de senha ou usuário errados, porque aí realmente é um problema de senha. Tem que ser resetada, vocês têm o processo para fazer o reset de senha. E caso vocês não consigam, vocês devem enviar um e-mail para nós, para a gente cuidar disso. Mas se for um problema de timeout, vocês devem seguir essas instruções que estão aqui. Então, isso é um problema de cache. Vocês devem limpar o cache da máquina de vocês, limpar tudo. Não é só limpar os cookies, vocês devem limpar o cache inteiro da máquina de vocês. Fazendo isso, vocês devem, então, solucionar o problema. Mas atentem para isso, por favor. Na dúvida, só leiam, então, essa instrução que está logo aqui na página inicial. Tá bom? Bom, acessando aqui o curso, vou colocar aqui no CCNA. Vocês têm, então, aquela estrutura que vocês já devem conhecer. É sempre bom lembrar que vocês têm um tutorialzinho que está aqui do lado. Basta vocês clicarem em play aqui. Tudo bem, é pequeno, mas vocês podem expandir a tela clicando aqui. Ele fica, então, em tela cheia. Tá bom? Por favor, assistam a esse tutorial para evitar maiores problemas. Além do tutorial, aqui na área biblioteca, se vocês clicarem aqui, vocês têm o manual de instruções do Moodle. Só baixar ele. É um manual simples, é um manual bastante poucas páginas, mas ele mostra o que vocês precisam saber. Então, sugiro que vocês baixem esse material e leiam ele com calma. Indo agora à parte das aulas. Então, aqui eu estou na biblioteca. Como que eu faço, então, para voltar para aquela tela inicial? Clica aqui em CCNA, tá vendo? Ou qualquer outro curso que vocês estejam fazendo. Eu volto para aquela tela inicial com as sessões. Sempre cinco sessões. Sala de aula, outras fontes de consulta, biblioteca, laboratório e sala de provas. Ok? Bom, vamos aqui para a sala de aula. Só lembrando, aqui do lado, vocês têm o calendário. Isso aqui vale para todos os cursos também. Se vocês têm aulas agendadas, essas aulas aparecem no calendário. Então, aparecem aqui em próximos eventos. Está vendo? Então, hoje, por exemplo, que hoje é dia 24 de julho de 2013. Hoje, às 19 horas, a gente tem uma aula agendada aqui. Como que vocês acessam essa aula? Basta clicar no link dela e clicar depois em Join Class. Como essa aula só começa às 7 da noite, então, se eu clicar em Join Class aqui, o que vai acontecer? Ele vai falar para mim que essa aula ainda tem um tempo para começar. Ele não vai deixar eu entrar na sala de aula. Então, ele se conecta com o nosso servidor. E quando ele conclui, então, a conexão, ele mostra para mim que, olha, você ainda tem 8 horas para que essa aula comece. O que você pode fazer nesse meio tempo? Testar as configurações de dispositivo. Está bom? Então, vocês podem testar áudio, podem testar webcam, podem testar o que vocês quiserem. Está legal? Voltando, então, para o nosso ambiente. Então, vamos agora dar uma olhada nas gravações. Sala de aula novamente. Vocês estão vendo que aqui, ele sempre destaca para mim as mensagens que eu não li desde o meu último login. Então, eu tenho 18 mensagens não lidas no fórum geral, uma mensagem não lida no fórum café com bobagem, uma mensagem não lida no fórum problemas técnicos. E nos fóruns de aula em si, não tem nenhuma mensagem não lida. Os fóruns de aula são esses daqui. Cada aula tem um. Está vendo? Então, só para vocês conhecerem. Agora, eu tenho aqui a aula 1, que já passou, e a aula 2 também, que já passou. Hoje vai ser a aula 3. Se eu quiser ver a gravação da aula 1, do curso novo, eu clico aqui. E aí, eu vou clicar em View Recording. Só isso, pessoal. Não precisa fazer mais nada. Ele vai carregar para mim, então, a gravação de aula. E eu posso adiantar, posso voltar. Isso daqui, então, para as aulas novas. E se eu quiser assistir a uma aula passada? No curso do CCNA, a gente tem pelo menos 3 gravações. Aula nova, gravação de outra turma, e gravação de uma outra turma ainda. Então, eu quero assistir agora a gravação dessa turma 3 aqui. Clica nela. Então, isso aqui é uma outra turma que teve. É a mesma coisa. Só esperar carregar. Está vendo? Tudo aí para vocês. Está bom? Então, obviamente, depende da qualidade da conexão de vocês. Pode levar um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo. Mas está aí, funciona. Tudo aí para vocês. Está bom? Slides de aula. Como que vocês vão acessar? Para quem não está inscrito no curso novo, você clica aqui na pastinha slides de aula, vocês têm, então, os 14 slides das gravações das aulas passadas. São diferentes dos slides dessa turma nova agora, do novo exame CCNA. Então, vocês vêm aqui, para pegar os novos slides, isso para quem está inscrito no novo curso, você tem os slides aqui. Isso aqui não aparece para quem está no curso, para quem não está inscrito nesse curso. Isso aqui é só para quem, de fato, está no curso novo. E aí você tem os slides de aula do curso novo. Está bom? Bom, gente, era só isso que eu queria mostrar para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato. Vocês têm o nosso e-mail, que é info.cloudcampus.com.br. Está bom? Até mais. E vamos em frente.